Oi gente, hoje eu estou aqui em São Paulo nessa feira Equipo Hotel, direto do estande da Aqualax e vou mostrar para vocês um lançamento deles que está maravilhoso, é o Spa Iris, vem comigo! Olha onde eu estou, eu não resisti, vim experimentar esse lançamento, Marcelão, estou aqui com o Marcelo, que é CEO também da Aqualax conta para mim, a Gi estava me falando que esse é o novo lançamento de vocês que estão lançando aqui na feira, fala um pouquinho, achei maravilhosa Isso Marê, esse aqui é o lançamento da Aqualax, Spa Iris, muito confortável, muito aconchegante para sete pessoas e a gente alinha sempre os nossos produtos, um design inovador, design moderno, aliado à tecnologia então agora esse aqui é o lançamento da Aqualax que a gente está expondo aqui na Equipo Hotel 2022 Vocês falam que cabe sete pessoas, mas eu já botei muito mais gente nos spots de vocês cabe muito mais gente, é muito grande, olha o tamanho, eu sou grande, que eu tenho quase 1,80m e olha aqui, me perco aqui dentro, e falando em tecnologia, o que vocês usam, conta um pouquinho para o pessoal eu sei que tem alguns espaços que tem ozônio, fala um pouquinho dessa tecnologia para quem está assistindo Isso, todos os nossos espaços são equipados com jatos, mini jatos, painel inteligente, gel marine, dispositivo de aço inox e é o propósito da Aqualax mesmo, proporcionar momentos relaxantes, momentos agradáveis e momentos únicos para as famílias brasileiras Vou falar para vocês, viu gente, é muito confortável, é muito bom, não dá vontade de sair Marcelo, prazer estar aqui sempre, o maior orgulho de ser embaixadora dessa marca, eu e minha família da Aqualax Obrigado por me receber tão bem sempre, viu? Prazer é nosso, viu Mariano, é um privilégio ter vocês aqui, é uma família que a gente ama muito de verdade e a gente fica muito lisonjeado de ter vocês como embaixador da nossa marca Não sou boba nem nada, já vou aproveitar aqui, cá estou, e vou entrar nesse spa delicioso, eu não resisti Olha, nunca imaginei que eu ia entrar num spa dentro de uma feira, mas valeu a pena, viu gente? Que tá uma delícia E olha, Lucas, eu te falo, próxima você entra comigo, viu? Tá combinado Enquanto vocês ficam aí, eu vou ficar relaxando por aqui, tchau, tchau Fui! 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 Fui!